Levantei um dia cedo, sentei na cama chorando Meu velho tempo de peão, nervoso eu fiquei lembrando Senti uma dor no peito, igual brasa me queimando Ouvi uma voz lá fora, parece que me chamando Eu tive um pressentimento, que a morte na voz do vento Ali tava me rondando Eu saí lá pro terreiro, lembrei as glórias passadas Me vi montado num potro, galopeando as invernadas Também vi um lenço acenando de alguém que foi minha amada Que há tempo se despediu, pra derradeira morada Tive um desgosto medonho Ao ver que tudo era um sonho E hoje não sou mais nada Pobre de quem nesta vida na velhice não pensou Ao me ver velho e doente um filho me amparou Recebo tanta indireta da nora que não gostou Que meu netinho inocente chorando já me falou A mamãe já deu estrelou Diz que aqui não é asilo Mas eu gosto do senhor Neste meu rosto cansado Queimado pelo mormaço Duas lágrimas correram Espelho do meu fracasso É o prêmio de quem na vida não quis acertar o passo Abre os olhos muito tarde quando já era um bagaço Vejam só a situação Ai, de quem foi o rei dos pião Hoje não pode com laço Adeus, eu fiz uma prece pedindo pros companheiros Que perdoe todas as farta deste pião velho estradeiro Quando eu deixar este mundo meu pedido derradeiro Desejo ser enterrado na sombra de um anjo e queiro Para ouvir de quando em quando As boiada ali passando E o grito dos boiadeiro E o grito dos boiadeiro Amém.